Eu vou te chamar de bebê, eu vou te pegar no colo, ui, adoro, ui, adoro, você é minha delícia, é por você eu bebo e choro, ui, adoro, ui, adoro. Mas você não tem momento, não tem dia, não tem hora, já tentei quase de tudo, mas ela não me dá bola, Essa mulher difícil, complicada, assim não dá, querer ela não quer e não deixa nada brincar, arroz, arroz. Se chama de bebê, eu vou te pegar no colo, ui, arroz, ui, arroz. Ela não tem momento, não tem dia, não tem hora, já tentei quase de tudo, mas ela não me dá bola, essa mulher difícil, complicada, assim não dá, querer ela não quer e não deixa nada brincar, arroz, arroz. Você é minha delícia, é por você eu bebo e choro, ui, adoro, ui, adoro. É minha delícia, é por você eu bebo e choro, ui, adoro, ui, adoro. Chonangata é sucesso? E vítima do arroz. Agradecer aos meus amigos, aos meus fãs, principalmente aos meus amigos do Calçadão, que curta uma cervejinha lá no Calçadão, uau. Agradecer aos meus amigos, aos meus amigos do Calçadão, que curta uma cervejinha lá no Calçadão, que curta uma cervejinha lá no Calçadão.